Boa noite tio Chico, tudo bem? Sou Edson, na cidade de Itu, São Paulo. Gostaria de uma análise de você sobre a Dominar 200, em comparação com as concorrentes Face 250, Nova CB 300 e Apache RTR 200, já que ontem na live do Sr. Monrique, ele alertou em não comprar a Dominar 200. Mas entre as três concorrentes, acho que ela se sobressai, em tecnologia, design e preço. O que você acha? Seguinte, vamos começar aqui pela Dominar 200. Eu vou tentar fazer uma análise, tanto em relação a ficha técnica, que eu vou abordar aqui de forma muito superficial, e de preço. E depois eu vou fazer uma análise do custo-benefício de cada uma, tá? Levando em consideração que o Edson mora na região de São Paulo. Por quê? Porque a Dominar ainda não saiu do estado de São Paulo. Então, eu não recomendo, por enquanto, tá? Mesmo que você assista, você que está assistindo no futuro, esse corte, eu estou gravando esse corte aqui, eu estou numa live, e estou fazendo essa live aqui no final de fevereiro de 2023. Pode ser que isso aqui seja visto lá no futuro, e já tenham outros concessionários badeados no Brasil. Então, essa minha recomendação, ela é específica para o início de fevereiro, início de 2023, onde existiam cinco concessionários badeados somente no estado de São Paulo, tá? Então, eu vou criar dois cenários. O cenário atual, o cenário que tem badeado somente no estado de São Paulo, e um cenário mais abrangente, onde tem badeado em todo o Brasil. Eu vou prever o futuro aqui, como é que ficariam essas motos, tá bom? Então, Dominar 200, eu acho linda essa moto, acho linda. O meu querido Elias me mostrou aí, ele fez um vídeo, me mostrou essa moto. Gente, ela realmente tem um perfil de moto mais parruda, mais robusta, o tanque é mais alto, vocês percebem essa elevação aqui no tanque. A moto, ela tem realmente um perfil de moto maior, e é realmente bonita, tá? Talvez na foto, ela gere um pouco de estranheza, mas se vocês olharem ela pessoalmente, ou em vídeo, vocês verão que é uma moto realmente diferenciada no mercado. Ela está sendo vendida, preço público sugerido, famoso preço de Cinderelo, pela Badiade, no site, é R$ 18.990, R$ 18.990, R$ 19.000. E aí, vamos para a ficha técnica dela, logo pulando aqui, ó. Ela tem, só para mostrar aqui, a cilindrada, ela tem 199.5 cm³ de cilindrada, 24 cavalos de potência, 12 litros de tanque, 157 quilos, muito boa. Podia ser mais leve, mas é boa, tá? É uma moto boa mesmo. E deixa eu pegar só a ficha técnica aqui, mais completinha. 24 cavalos a 9.750 RPM, o torque de 1,88 kgfm a 8.000 RPM, câmbio de 6 velocidades, aí ela tem o regime de 3 velas, e ABS canal único, na roda dianteira, o que mais que eu posso mostrar aqui, para não ficar 157 quilos, em ordem de marcha, tanque de 12 litros, e suspensão monoshoque, enfim, com nitrox, roda Zaro 17. Aí, vamos agora, para a próxima, que é a CB300F, maravilhosa. Eu, realmente, fiquei impressionado com a qualidade dessa moto, e como a Honda, ela evoluiu, com uma moto que já era boa, CB250F, melhor ainda com a CB300F. Além dela ser linda, eu achei ela linda mesmo, design toda linda, a moto é toda linda, tá, gente? Ela vem com muitos itens que a Honda, a gente nem sonharia em ver uma moto com essa qualidade, a Honda trazendo aqui para o Brasil. Claro que ela veio capada, ela não veio com suspensão invertida, que tem a versão indiana, e com os mapas de potência, né, pênalti, ela veio capada. Poderia vir com suspensão invertida, e poderia vir, sim, com os mapas de potência do motor. Sugestão aqui, preço público sugerido de R$ 19.800, R$ 20.000, preço de cinderelo, a gente vê nos concessionários aí, os bons concessionários, vendendo a CB300F, num preço aí, de R$ 21.000, R$ 22.000, até R$ 23.000, e o que eu digo aqui para vocês, não paguem mais de R$ 24.000, contando frete e emplacamento, e alguns concessionários pilantras, abusando do consumidor, vendendo aí a mais de R$ 28.000, tem relato aí de moto sendo vendida a R$ 30.000. Moto excelente, sou totalmente a favor da CB300F, teria uma fácil, sou fã dessa moto, até porque eu já vi alguns relatos, alguns canais aqui do YouTube, já desmontaram a parte de cima, a parte de baixo do motor, demonstrando que a Honda fez um trabalho de evolução do motor 250, uma evolução positiva, tudo está melhor, inclusive a parte de óleo, de lubrificação do motor, foi aperfeiçoada, graças a esses canais, é um canal em específico, que fez todo, agora eu confesso gente, eu não me lembro o nome do canal, peço até que vocês deixem aí nos comentários, o nome do canal, para fazer jus aí, o canal que desmontou, e parabeniza o canal, que desmontou a parte de cima, e a parte de baixo da moto, fez a gente entender, e inclusive explicou isso, mostrando, adquiriu a moto, e abriu, mostrando para a gente, todos os pontos positivos, e a gente acaba entendendo, que a Honda fez um excelente trabalho, então vamos lá, 293,5 cm³ de cilindrada, 24,5 cavalos a 7500 RPM, e aí eu não vou falar etanol, só gasolina mesmo, mas ela é bicombustível, flex, ponto positivo, torque máximo de 2,61, e depois eu vou explicar, o que que isso converte positivamente, tá, 2,61 a 5500 RPM, câmbio de 6 velocidades, e o que mais, que a gente pode ver aqui, deixa eu ver capacidade, tanque de 14,1 litros, vamos lá, preste atenção, 14,1 litros, 14 litros, dimensões, peso, 139 kg, peso seco, então aí você vai colocar, em torno de 20 kg, vamos passar aí, para 159, 160 kg, 160 kg, ela, com peso completo, estou fazendo aqui, um valor mais aproximado, 160 kg, ela, peso completo, aro 17, rodas aro 17, então vamos aqui, passar para a próxima, que é a Apache RTR 200, que o Edson, ele pediu também, para essa informação, moto com 21,5 cv, 21 cv, mas já já vou chegar ao ponto, são 21,2, desculpa gente, deixa eu só ver o preço público sugerido, que eu acho que tem aqui, 17 mil reais, 16.990, preço público sugerido, para o modelo 2022, 2023, e nos concessionários, eu acho que fica um pouco acima, e fica na faixa dos 18 mil, não chega a 20, muitos concessionários da Afra, eles praticam, um preço muito aproximado, do preço de Cinderela, que é o preço público sugerido, então vamos lá, ficha técnica, 197,75 cm³, de cilindrada, essa moto impressiona, porque é uma moto, de 200 cilindradas, assim como também a Apache, desculpa, a Bajad, dominar 200, mas ela, ela tem um bom desempenho, tá gente, porque ela tem uma relação, peso potência, boa, boa também, vamos lá, potência, de 21 cavalos, a 8500 RPM, 1,78 kgf, a 7000 RPM, câmbio de 5 marchas, né, deixa eu ver, rodas, aro 17 também, tanque de 12 litros, também, muito parecido, com a dominar 200, que mais que eu, ela é full LED, tá, todas elas aqui, são full LED, tá, talvez eu possa me enganar, aí com a, a dominar 200, que eu realmente, eu não, eu não olhei com calma, se ela é full LED, mas eu vou considerar, todas full LED, que mais que eu posso dizer aqui, 139 quilos, tá, peso seco, e aí vai para a mesma questão, da, da dominar 200, 200, então vai chegar aí, nos 155, todas elas, muito parecidas, né, tá, e aí vamos, vamos aqui, vamos para cá, câmera de mim, essas três motos, ainda, que a gente veja um preço muito bom, da, Bajaj, dominar 200, e da, Apache RTR 200, eu recomendo todas as três, tá, todas as três, eu recomendo, e aí vamos falar primeiro, para a galera do estado de São Paulo, agora, no início de 2023, para quem está no estado de São Paulo, e tem a possibilidade, de comprar, uma Bajaj, de todas elas, a que será, menos visada, será a Apache RTR 200, então, depende muito da sua, existem vários cenários, para várias, propostas de uso, você que vai usar na cidade, na, na região metropolitana de São Paulo, e tem, e sabe que os amigos do alheio, estão por aí, é, Apache RTR 200, é, a moto, com o melhor custo-benefício, quanto, a seguro, então, o seguro, vai ser mais baixo, vai ser uma moto, que de todas, ela vai ter o preço, mais barato, tá, ela vai ser, um pouco mais barata, do que a Bajaj, de dominar 200, a Bajaj, de dominar 200, vem em segunda posição, seguido pela CB300F, que será, uma moto, visada, pelos amigos do alheio, não importa, onde quer, que esteja no Brasil, porque é Honda, é uma moto, que tem aí, é, o seu valor, de mercado, e terá mais ainda, quando ela for, muito vendida, enfim, todos os apêndices, que vem, quando se compra, uma moto da Honda, em relação a seguro, e, e a segurança, dessa moto, quanto aos amigos do alheio, então, quando se vê, essa questão do seguro, principalmente, no estado de São Paulo, e na cidade de São Paulo, a minha recomendação, é a Apache RTR200, quando o foco, é segurança, de seguro, contra os amigos do alheio, por que? Seguro mais barato, enfim, para você, que quer ter uma moto, com uma boa performance, a ISC-B300F, é impecável, ela tem melhor relação, peso potência, e você, em São Paulo, no estado de São Paulo, vai conseguir, essa moto, por menos de 24 mil reais, então, a CB300F, ela realmente, mesmo eu gostando, das outras, tanto a Apache RTR, quanto a Bajaj 200, eu gosto das duas, mas a CB300F, é imbatível, a Honda, ela fez uma combinação, excepcional, excelente, painel, design, conforto, a facilidade, de você ter as peças, da Honda, porque é fato, gente, Honda tem peça, em qualquer açougue, padaria, e, ela, quando você pensa, na relação peso potência, e na, em uso, rodoviário, também, para fazer viagem, todas elas, dá para fazer viagem, tá, gente, todas as três, você consegue fazer viagem, consegue usar na cidade, com a economia, e fazer viagens, mais, de todas as três, a que tem, a melhor relação, de consumo, de combustível, a que vai ter, a melhor economia, vai ser a CB300F, porque ela tem mais torque, ela tem mais torque, então, o torque, é que vai dizer, quanto essa moto, ela vai ser econômica, então, além dela ter uma potência, é, a maior potência, de todas, ela também tem, o maior torque, de todas elas, então, quando você vê, relação peso potência, torque, é, a potência da moto, e o peso da moto, ela que vai entregar, a melhor eficiência energética, então, a longo prazo, mesmo ela tendo, um seguro alto, quem quer, uma eficiência, dessa moto, na rodovia, fazer viagens, urbano, cara, ela vai ser, é, ela é, né, ela é, a melhor moto, de todas as três, é a melhor galera, em todos os aspectos, todos os aspectos, e, pra quem também, quer usar em São Paulo, eu recomendo, a Bajad, é, a Bajad 200, tá, a Dominar 200, é uma boa opção, mas, para o estado de São Paulo, agora, no início de 2023, porque só tem cinco concessionários, no estado de São Paulo, é uma boa opção, seguro, já está, já estão fazendo seguro completo, pra essa moto, o seguro dela, é mais barato, do que da CB300F, é uma boa moto, a Bajad, ela chegou, é, aos tropeços, mas sim, ela está tendo, bom suporte dos concessionários, a moto, ela tem um bom acabamento, ela é bonita, ela tem um porte grande, ela tem, assim como a Apache RTR, ela não tem uma relação, peso-potência, melhor do que a, a CB300F, mas ela está no jogo, tá, e é uma moto, que vai dar pra você rodar na cidade, vai dar pra viajar, vai ter economia, qual é o ponto negativo? não é flex, assim como, a Apache RTR200, eu não gosto, de usar etanol, mas existem pessoas, que gostam, de usar etanol, e gostam, dessa flexibilidade, de mudar o combustível, eu não recomendo, porque o etanol, não é, ele não, ele prejudica, motores, tá, eu não, uso etanol, tá, etanol, é um combustível, até, é, ecologicamente, mais sustentável, etc, mas eu, não uso etanol, nos meus veículos, tá, tenho veículos flex, eu não utilizo, mas fica por conta de cada um, é, e aí vamos falar, pro resto do Brasil, resto do Brasil, vamos imaginar o cenário aí, futuro, você está assistindo, no futuro, esse corte, e já temos concessionários, Bajad, no Brasil inteiro, mesma coisa, Apache RTR e Bajad, no Brasil inteiro, elas vão ter sempre o seguro, mais em conta, sempre, porque, CB300F vai ser uma moto mais visada, pro Brasil inteiro, mas ainda assim, eu mantenho as mesmas configurações, vai depender muito da região, porque, a Dafra, ela também não alcança todo o país, e esse é um dos pontos, de, de, a observação, pra quem vai adquirir uma Dafra, Dafra não tem uma reposição de peças, tão, tão ágil, quanto Honda, e a Bajad também, não terá, uma reposição de peças, tão ágil, quanto Honda, então faça, essas contas, é sempre muito importante, pra você que vai decidir, vai fazer a escolha, faça as contas, veja, quanto é o seguro, de cada moto, aí na sua região, e pro seu perfil, veja, se você tem concessionário, aí, seja o concessionário, Bajad, seja o concessionário Dafra, pra você ter suporte, pô, tio Chico, mas eu tenho concessionário, até 200 quilômetros, da minha cidade, vale a pena, show de bola, passou de 300, aí o bicho pega, aí eu não recomendo, entendeu, e geralmente, todo mundo tem um concessionário Honda, então, se sua cidade, tem um concessionário Honda, é uma cidade tranquila, pra ter a CB300, poxa, vale a pena, pagar um pouco mais, e ter uma moto dessa, até porque ela é melhor, na eficiência, na relação peso potência, ela é melhor em tudo, tá, se você tem uma cidade, mora numa cidade tranquila, que o seguro é barato, é mais em conta, pra se ter uma CB300F, show de bola, mas se você mora numa grande cidade, que o índice de roubo, é alto, aí eu indico, você escolher, entre a Dominar 200, e a Apache RTR 200, tá, são, as três são excelentes, tio Chico, qual a sua opção, CB300F, tá, pelo conjunto, pra mim, sempre o conjunto, é que faz a diferença, eu sei que o seguro, é proibitivo, eu sei que é uma moto, que vai ser muito visada, mas, a Honda, ela fez uma moto, excelente, se eu já, achava, a CB250F, muito boa, eu, eu só tinha um ponto, negativo, que era, a posição de pilotagem dela, que eu achava, muito baixa, e a posição do tanque, eu já vi, que mudou, com a CB300F, então, ela já ficou, com um perfil, diferente, eu ainda preciso testar, a moto, pra poder avaliar, a posição de pilotagem, com toda a certeza, mas, deu pra perceber, que a Honda, melhorou em todos os aspectos, melhorou no motor, melhorou na ciclística, melhorou na disposição, das peças, então, a Honda acertou demais, painel, que a gente, reclamava muito, é, do painel, não ser completo, agora o painel tá completo, tem entrada USB, a moto tá com a embreagem deslizante, assistida, gente, realmente a moto, ela tá, muito boa, muito boa, faltava muito pouco, pra ela ser, uma moto, quase que perfeita, pro mercado da gente, que era, colocar, suspensão invertida, e, e ABS, claro que ela tem, né, que ela, ela é excelente também, eu esqueci de falar, da segurança, né, todas elas com ABS, tá, deixa eu só fazer, essa observação, todas essas com ABS, agora a versão da, da paixa RTR 200 com ABS, sendo que a paixa RTR 200, e a, a dominar 200, com ABS em um canal, tudo certo, tá tudo bem, contanto que tem ABS, ABS salva vidas, mas, a CB300F, e a ABS nos dois canais, tá, isso faz muita diferença, então, na minha opinião, ainda assim, eu prefiro a CB300F. a CB300F. a CB300F. a CB300F. a CB300F. a CB300F. Obrigado.